Bom dia gente, 10 horas e 52 minutos, você sabe que toda terça e quinta a gente começa mais cedo, se encontra mais cedo com você que tem do outro lado. Você já sabe também que pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para todo mundo na Zona Leste, da Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, todo mundo que está aí acompanhando o programa da comunidade e dizer para você, como a gente sempre comenta aqui, que o programa é seu. Então você pode ligar, participar, participar conosco pelos nossos telefones e participar conosco também pelo nosso WhatsApp 991537959. Esse é o número, é o contato que a gente tem junto aqui para você mandar sua mensagem de voz, sua foto, seu vídeo, para a gente manter esse contato direto 24 horas por dia, 7 dias na semana. Estamos aqui ligados com você que tem do outro lado para participar do programa, para fazer o programa junto com você. E a gente preparou muita coisa para você hoje. Você sabe que a gente sempre se preocupa em trazer as informações de última hora para você, para você ficar muito bem informado. Nosso agora impresso está aqui em minhas mãos. Essa é a edição de número 1334. E a gente destaca aqui uma manchete bem triste, né? Que é uma manchete aí que sempre preocupa a gente, que é a acusação de que o homem teria estuprado um menino de 12 anos após marcar o encontro pela internet. E aí a gente mais uma vez ressalta para pais e mães que fiquem marcando de perto os filhos. Tomem cuidado com essa questão de internet aí, para as crianças não serem vítimas dessas pessoas que se aproveitam da tecnologia, que está ali para ajudar na escola, para fazer aquele trabalho escolar, para ajudar a melhorar a vida e informar. E infelizmente tem gente que deturpa isso, desvirtua a tecnologia para fazer maldades. O nosso agora impresso está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa, por 50 centavos apenas. Não deu tempo de você comprar o seu agora impresso nos terminais, nas padarias, nos pontos de ônibus. Não deu tempo? Não tem problema, porque você pode acessar o nosso portal em tempo. Sabe o que é informação em tempo real? Assim é o nosso portal. Está aqui as informações que você acompanha todos os dias. A equipe do portal em tempo sempre preocupada em trazer todas as notícias para você no momento em que elas acontecem. No nosso portal em tempo você também acessa as versões digitais do nosso agora impresso, as versões digitais do nosso Amazonas em Tempo e acessa também os nossos vídeos. Os vídeos de todos os nossos telejornais, do nosso agora. Você que quer ficar muito bem informado, quer saber o que foi destaque no boletim, quer saber no boletim da manhã, no boletim da noite, quer saber o que foi destaque no nosso jornal em tempo do dia anterior, fique ligado aí no portal que ali você tem acesso a todos esses vídeos e principalmente as matérias que a gente tem todo esse cuidado para poder trazer para você. E eu tenho notícia nova para você que está aí do outro lado. Vai lá, Ivan, vai lá para o nosso Amazonas em Tempo Digital que eu tenho um convite para fazer para você, um convite especial para homenagear os 49 anos da SUFRAMA. É, a nossa SUFRAMA está fazendo 49 anos e o caderno de economia do mês de fevereiro está imperdível. E você pode acompanhar as entrevistas aí dos maiores executivos do Polo Industrial de Manaus sobre a atual situação da Zona Franca de Manaus. Gente, são 15 páginas especiais para você. Quer saber como é que vai ser tudo isso? Quer saber como é que a gente está preparando toda essa informação para você? Quer saber como que é tudo isso? A gente vai ver agora. Roda aí. O Em Tempo tem um convite especial para você. Em homenagem aos 49 anos da SUFRAMA, o caderno economia do mês de fevereiro está imperdível. Você vai poder acompanhar entrevistas dos maiores executivos do PIN sob alternativas criadas para driblar a crise. No dia 28 de fevereiro, o Em Tempo trará um caderno com conteúdo exclusivo da retomada da Zona Franca de Manaus, dedicado ao aniversário da SUFRAMA. Edição Especial SUFRAMA 49 anos. Importante a SUFRAMA para a gente, né? Como traz aí todas essas informações para você saber essa história, essa história de geração de empregos, essa história de evolução do nosso Amazonas, essa história de muita informação. 49 anos da SUFRAMA e a gente traz muita notícia para você que está aí do outro lado, principalmente para você ficar a par de todos os trabalhos da SUFRAMA, as empresas do Polo Industrial de Manaus. Como os executivos acreditam que o nosso Amazonas pode ser um estado próspero, um estado de muita prosperidade, geração de empregos, de pessoas capacitadas, de pessoas habilitadas. Assim é o nosso Amazonas e acreditando nisso que a gente traz as informações para você aí durante todo o mês de fevereiro do Caderno Especial. Olha aí, ó. Hoje a gente está trazendo aí o presidente do shopping Cidade Leste, que vai trazer informações de como é toda essa história, investir aqui na capital, investir no estado. E ele diz ali, ó, a Zona Franca é o principal modelo de desenvolvimento do Amazonas, que movimenta todos os setores da economia local, inclusive o comércio do nosso estado, Aiman, que está trazendo essas informações para a gente, conversando sobre a economia, porque é tão importante. É aquilo que eu sempre falo para você, nós não podemos ficar sem as informações de política e economia. É a política e a economia que gerem todos os estados do Brasil, que geram o nosso país e para a gente poder fazer crítica a gente tem que ter conhecimento, pelo menos um pouquinho. Ninguém tem que ser especialista não. E a gente está proporcionando isso para você com o nosso caderno de economia, falando desse modelo de Zona Franca que é tão importante para a gente, porque gera empregos e porque modificou o nosso estado desde que foi implementado. Então vamos ficar atentos aí, comprar o nosso Amazonas em Tempo, porque todos os dias no caderno de economia sempre tem uma informação nova desses 49 anos da SUFRAMA. Dado o recado, show de bola e não se esqueça que você pode acessar o Amazonas em Tempo digital. São 10 horas e 58 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quer saber o que foi que a gente preparou hoje para você, fica ligado que eu vou te dar agora todo esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho, com muito compromisso para você que está aí do outro lado. E a gente vai trazer, comissão da Câmara de Vereadores de Iranduba começa a ouvir testemunhas das acusações de corrupção envolvendo o prefeito Shinaik Medeiros. Foi uma problemática, né? A gente viu ali, a gente vai ver hoje que todas as pessoas envolvidas nesse esquema de corrupção, empresários dizendo que tinha que pagar propina de até 40% para o prefeito e os envolvidos, seu secretário e também a irmã dele, que também tomava conta de pastas lá da prefeitura de Iranduba. A gente vai acompanhar direitinho isso aí. Na ronda policial do programa da comunidade, a gente vai trazer também. Estúdio de tatuagem é assaltado na Djalma Batista. Olha onde foi o assalto. Em plena luz do dia, não teve intimidação não. E os assaltantes pegaram os clientes, intimidaram os clientes, intimidaram os clientes e o dono do estúdio. Mas eles mesmo não foram intimidados não. E a gente vai trazer essas informações para você. E ainda, homem é executado na frente da esposa. Olha só que triste, né? O crime foi no São José, na zona leste da capital. É destaque de polícia hoje aqui no programa. E a gente traz notícias para você, não só daqui da capital, não só de Manaus, mas também da ilha. Direto de Parintins, Tadeu de Souza, atrás das últimas ocorrências policiais também. A polícia investiga lá em Parintins um caso de estupro e faz a apreensão de veículos ilegais em Parintins, lá na ilha. E o Tadeu de Souza vai trazer para a gente. E ainda, um susto, minha gente, o princípio de incêndio em uma universidade no centro da cidade, deixa alunos e moradores ali na região em polvorosa, em pânico na noite de ontem. Essas são as informações que a gente vai trazer para você e muito mais. Ligue, participe, porque hoje é quinta-feira e o Agora já está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí